Desde domingo, quando o incêndio destruiu o mercado modelo, muitas são as histórias, relatos dramáticos de centenas de pessoas que dependiam dali para sobreviver. E em meio a tanta tristeza, situações emblemáticas como os peixes em aquários que sobreviveram ao calor das chamas e a Bíblia que permaneceu praticamente intacta. Tem mais uma história que, principalmente aos católicos, pode ter muito significado. A família proprietária da Quitanda Modelo encontrou as quatro imagens das santas que ficavam acima do boxe. Elas ficavam num canto da Quitanda, bem onde nós tínhamos alguns produtos de limpeza que nós vendíamos de necessidades aqui no mercado. Como não tinha mercearia, nós tínhamos algumas coisas básicas que nós vendíamos. E ela sempre ficou nesse cantinho. Desde os quatro anos que nós temos a Quitanda, ela sempre ficou nesse lugarzinho, nesse cantinho. É uma Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora Desatadora dos Nós e Nossa Senhora das Vitórias, padroeira da comunidade do bairro do Pinhal, onde a família pertence. Mariane tinha certeza que as imagens estavam intactas. Eu não havia visto ela. A única coisa que eu tinha era a certeza de que elas estavam intactas. Eu não sabia. A hora que eu cheguei, eu vi aquilo tudo em chamas. Era desesperador. Você não sabia o que fazia. Era muito triste. E pensar em todo mundo que estava ali dentro, que poderia estar. Graças a Deus, não estava. Mas a certeza. Eu não sabia como a Quitanda estava. Eu não sabia como nada estava ali dentro. A única certeza que eu tinha é que elas estavam perfeitas. Isso eu tinha certeza. Então, daí passou o domingo, passou a segunda-feira. somente na terça-feira que vocês tiveram acesso e viram. Como é que foi isso? Sim. Na segunda-feira, eu consegui entrar um pouco na parte da frente da Quitanda. Que foi onde o Bruno, ele ajudou a retirar algumas coisas que nós tínhamos lá dentro. E eu falei para ele. Falei, Bruno, por favor, olha as minhas santinhas. Ele olhou e falou, má, elas estão queimadas. Fiquei muito chateada. Mas ainda aquilo ali, eu queria ver. Eu precisava ver elas daquele jeito, porque eu ainda tinha certeza que elas não estavam assim. Aí, na terça, ontem, na hora que nós veio, na parte da manhã, que nós conseguimos tirar algumas coisas, eu falei para o moço da defesa. Falei, moço, deixa eu ver minhas santinhas. A hora que eu olhei, elas estavam intactas. Tinha o fogo em cima delas. Ele pegou para mim, eu falei, pega elas para mim. Ele falou, claro. Ele subiu no banquinho, pegou ela e me entregou. A hora que ele me entregou, eu não contive. Eu comecei a chorar, as quatro, de saber que elas estavam perfeitas. Porque da quitanda, o que restou apenas intactas eram as imagens. Sim, sobrou algumas coisas também, mas a quitanda está segurando o restante da armação do mercado, da estrutura. A qualquer momento, podia desabar tudo. E elas não permitiram desabar antes de eu pegar elas. Bruno prestava serviços no mercadão e disse a Mariana que as imagens tinham derretido pelo que viu superficialmente. Para surpresa dele e emoção, as imagens estavam ali embaixo de um material derretido. Bruno é evangélico e exaltou a importância da fé independente de religião. Eu sou evangélico, porque eu sempre fui criado numa religião que existe algumas diferenças de doutrinas. Mas sempre respeitei a religião do próximo. E aquilo, aquele sentimento de fé, de acreditar, mexeu comigo. Porque quando ela me mostrou que a santa estava intacta, é um baque. Porque não tem palavras para explicar a fé do ser humano. A gente vive num mundo tão cruel. E eu acho que a fé, hoje, é o que falta. Eu acho que Deus está querendo unir as pessoas para provar que Ele existe. Entendeu? Seja católico, seja evangélico. Não é momento de discussão, de ninguém querer ser melhor que ninguém. É momento das pessoas se unirem e acreditar que dias melhores virão. Desde domingo, o Mercadão continua fechado com entrada permitida apenas para agentes da defesa civil e da perícia. E assim deverá permanecer por um bom tempo. As imagens das santas foram encontradas nesta terça-feira, quando foi permitido que os comerciantes buscassem o que tinha restado em meio aos escombros. Eu nunca tive dúvida que nem Deus e Nossa Senhora não iam nos desamparar, como não vai desamparar tanto a minha família como ninguém nesse mercado. Se tem uma coisa que todo mundo aí dentro tem, é muita fé. Não só eu, nós, todo mundo aí dentro. E nós temos certeza que do mesmo jeito que Deus olhou, que Nossa Senhora permitiu que não tivesse ninguém aí dentro, Ela vai permitir que nós vamos reerguer esse mercado, todo mundo junto. Porque como várias pessoas já dão depoimento, nós somos uma família. Independente de cada um, com a sua divergência, nós somos uma família. E nós vamos se reerguer juntos. E nós vamos se reerguer juntos.